Você realmente passará vários níveis super rápido com este vídeo, então fala família, eu sou o Na1 e deixa o like pela ajuda Que tem que garantir entrar na versão 47 com este exato código desde o lobby em uma partida privada Daí vem aqui, escreva Na1 e aperta em aceitar se os vídeos do canal te ajudam E após ficar parado por pelo menos 5 minutos no mapa, vá na nova sala secreta desta ilha Fica muito atento onde e como pulo, e depois corra na mesma direção que eu E também corra aqui embaixo para se inscrever com as notificações ativadas Que você precisa saber e fazer os truques o quanto antes para pegar a maior quantidade possível de XP E após esse primeiro botão, vamos para vários outros super apelões Então fica muito atento onde vou na parte da Death Run E após esse segundo, você tem que fazer uma sucessão de dois botões exatamente como faço no vídeo Para a maior quantidade possível Então primeiro, aperte no Patch Notes que fica na parede como mostro E logo, use a escalada para subir no exato mesmo quadro da ilha E aquele botãozinho de Follow Me também vai te dar um XP apelão Mas calma, que ainda temos vários outros truques Então já ajude mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu que também joga Fortnite E agora, volte novamente naquela sala secreta Mas desta vez, tem que correr para cima do prédio Vá lá, que encontrará outro botão super apelão no exato pixel que mostro Mas me fala aqui embaixo Os vídeos do canal estão te ajudando sim ou não? Comentem qual nível da temporada você está agora E após esse botão, vamos para outro mega apelão Que também é na parte da Death Run E sim, após todo o XP pode pegar muito mais E para isso tem que repetir todo o processo depois de voltar para o lobby Comenta quanto ganhou no total Que quantidade varia para cada conta E aí